Ela tá suja, Júlia. Ela tá suja. Ela tá suja. Ela tá suja. Vai tentar tirar esse sujo sem marcar. E as queijo lá. Suja. Nossa, esse cara tinha um somzinho, né? Desde cedo, tá nostálgico, né? O vizinho tá nostálgico, o vizinho tá nostálgico. Tá desde cedo. Tá desde cedo. Tá voltado.